Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, vento E o sol corando nossas roupas no moral A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu viria numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais